E olha, mais uma tartaruguinha foi encontrada morta no litoral e nós vamos lá para a Central Atalai de Jornalismo porque a Samara Fagundes, quem tem mais informações, Samara, conta pra gente essa situação delicadíssima desses bichinhos. Pois é, Tamiris, esse animal, a tartaruga, foi encontrada na manhã de hoje pelo nosso editor aqui, o Arthur. Ele encontrou, chamou a Adema. A Adema esteve, inclusive, no local. Mas olha, esse é um registro que a gente vem fazendo há muito tempo, viu? E nessa época, segundo o biólogo César Coelho, é a maior incidência que é quando a reprodução adesova desses animais. E aí ele trouxe um dado importante que diz cerca de 600 animais registrados já na nossa área de mortandade. Olha só, o número já é alto, de janeiro a março. E a gente sabe ainda que esse momento de reprodução condiz os picos do mês de novembro ao mês de março. E ainda, provavelmente, a causa dessa morte é por conta da pesca de arrasto de camarões. 90% dos casos são a causa da morte desses animais, infelizmente. Está dado o recado? É isso, a gente agradece o registro também do Arthur. Também, gente.